Gasparini achava que as indústrias não eram importantes para Ribeirão. Uma prova disso é a edição do Jornal Diário da Manhã de 7 de abril de 74, onde Gasparini diz, se o município tiver que dar terra para atrair indústrias, onde iremos parar? Na época de Gasparini, pouquíssimas empresas vieram para Ribeirão e muitas fábricas deixaram nosso município. Ribeirão não pode voltar no tempo. Tem que continuar avançando. Tchau.